Olá, bem-vindo a mais um Credit Matters TV. Eu sou a Flávia Bedrã, estou aqui hoje para falar de quatro artigos que eu acabei de publicar sobre a indústria de cana-de-açúcar na América Latina. Nosso portfólio de empresas avaliadas no setor tem crescido significativamente desde 2012. Desde então, nós fizemos o rating de inúmeras empresas, algumas delas que já retiraram o rating por diversas razões, como a incapacidade de acessar o mercado de capitais para melhorar a estrutura de capital e de liquidez. Hoje, nós temos três empresas com rating no setor, onze delas estão no Brasil e oito delas com ratings públicos. O outlook para o setor está, de certa forma, negativo. Hoje, das três empresas que a gente tem avaliadas, quatro estão com a perspectiva negativa e a gente também teve um downgrade no primeiro semestre do ano e uma empresa está em default. A Aralco defaultou em março de 2014. Algumas razões que ajudam a explicar essa perspectiva negativa é o preço do açúcar e do etanol ainda baixo, a produtividade das lavouras de cana-de-açúcar ainda fracas, embora estejam em recuperação, e os altos níveis de alavancagem que resultam em pagamento de juros alto e que acabam pressionando a geração de caixa operacional. Na nossa visão, nosso portfólio de empresas avaliadas no setor de açúcar e álcool tende a crescer bastante nos próximos anos, devido à grande capacidade da América Latina de produzir e processar a cana-de-açúcar, combinado à importância do Brasil no mercado global de açúcar, já que hoje o Brasil é responsável por cerca de 50% das exportações globais. A alavancagem ainda alta do setor e a governança ainda em desenvolvimento geram muitas questões de investidores sobre o setor, tentando ajudar os investidores a compreenderem melhor as características únicas da indústria. Eu acabei de publicar quatro artigos sobre o setor. Um deles fala sobre a indústria global de açúcar, o outro fala mais sobre o nosso portfólio de empresas avaliadas e o outro foca mais nos ajustes contábeis que a gente faz para as empresas do setor. Nós também publicamos um artigo sobre as principais perguntas de investidores que eu tento responder aqui. Vocês podem acessar os relatórios completos no nosso site. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.